A CIDADE NO BRASIL Quando o Coringa dominou o asilo, dezenas de internos escaparam. Foque nos jovens com experiência militar. Estou fazendo o download agora, senhor. Como é que você fez isso comigo? Te chutei, seu idiota. Agora quem encostar em você recebe uma descarga de mil velhos. O traje de combate da milícia pode carregar temporariamente uma carga elétrica. Não poderei atingi-los durante esse período. É o Batman! E aí, Batman, tá vindo a ser frito? Pronto pra ele! Ele apareceu... Vai, me bando! Pronto pra ser frito! Peço desculpas pela interrupção, senhor Wayne. Mas posso preparar outra melhoria para o carro, se o senhor quiser escolhê-la. A explosão de PM localiza... Excelente escolha, senhor. Nada como uma explosão de PM de curto alcance para abrir um espacinho. Não se preocupe. O batmóvel é imune. A explosão de PM de curto alcance para abrir um espacinho. O batmóvel é imune. A explosão de PM de curto alcance para abrir um espacinho. Eu tô mutada, velho Não é possível um bagulho desse, mano Como que eu me mutei nisso, velho? Mano, eu espero que eu não esteja mutada Há 10 minutos, pelo amor de Deus, velho Mano, é a terceira vez que isso acontece, velho Puta que pariu, eu sou muito incompetente, cara Quebra! Aí Eu não vou quebrar aquela merda ali, né? A informação das notas de pesquisa Identidade de usuário, Stagg, Simon 29 de outubro Stagg, Simon A fórmula revisada funciona perfeitamente Ela atravessa tecidos E é rapidamente absorvida pela pele e pelos olhos Foda-se Alfredo, Stagg e Espantalho estavam trabalhando em um projeto chamado Dispositivo de Precipitação Mas se esse o caso, senhor, por que o Espantalho está atacando Stagg? Stagg deve tê-lo traído Ele quer o dispositivo Estou dando acesso remoto à rede de computadores do Stagg Procure tudo sobre o Dispositivo de Precipitação Preciso saber o que é É por isso que os streamers se ouvem, então, na... Fique com seu ouvindo Ah, tá, eu tenho um digital dele Boa noite, senhor Sérgio Aí, ó, fui aqui que eu parei Por favor, me deixa aí Eu tenho tanto dinheiro que nem o Batman poderá nos deter Uá! Uá! Você não pode parar de puxar o tapete do espantalho Desculpa, eu sinto muito Não, você não começou a se arrepender Mas quando a toxina do espantalho começar a entrar nessa cela Aí sim, acho que vai sentir Ah, Céus, não Eu vindo que essa coisa é capaz Alguém, socorro, por favor Atrairei muita atenção ao eliminar o Quarta É melhor deixá-lo por último Sim Mas eu sou muito arrombada, né, velho? Não, mas o que eu tô fazendo? Não, não Não, não 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 O Batman tá aqui, não deixem ele passar Os batalhos precisam terminar seu trabalho Ótimo, não tem saída Socorro, eles vão me matar Por avisados, cavalinhos, Batman está aqui Vamos mostrar pra ele o que aprendemos Quero você que eles Equipe 1 continue carregando o dispositivo de alimentação Equipe 2, encontre ele Sem problema Tá escutando Batman? A gente sabe que você tá aqui Porra, fiquem juntos Seus filhas das putas Se fuder, velho Como é que esse merda? Nosso trabalho está quase completo A calibragem está quase completa E o dispositivo de precipitação logo estará carregado Até lá, continue me fornecendo Células de energia Mano, que porra que eles estão fazendo? Não, por favor Por favor, me solta Não joga esse cara sem mim Eu vi que tinha um arrombado aqui, velho De olho no alvo agora Alvo, meu alvo, meu alvo, me ajuda Ele matou Perdemos de vista, vejam se temos paz Toma, toma, toma O cara não morre Como que eu abro essa merda aí, caralho? Eu lá preciso de dinheiro, porra Não, não, volta Batman, por favor Oxe, menino O momento que nós dois esperávamos O espantalho está lá embaixo Então você vai impedir-lo e salvar o oráculo? Ou eu vou dar uma ousadinha naquele gás delicioso Enquanto você a observa morrer sem fazer nada Como vamos decidir? Todo mundo ligado Vai começar a busca pelo espantalho verdadeiro Quem será nosso primeiro paciente? É o direito, né? Que azar, morcego O que aconteceria se eu escolher se o céu? Você não está morrendo Mas vai sentir como se estivesse Minha toxina está em seus pulmões E você vai se afogar nos seus maiores medos O que você está vendo? Uma cidade assolada pelo medo? Uma traição de alguém em quem você confia? Seus segredos mais sombrios sendo revelados? Enquanto eu reviro a sua mente Gotham vai assistir Vou cortar essa máscara na sua cara E o mundo inteiro verá o medo nos seus olhos Então todos entenderão Não existe salvador Não existe esperança Nada de Batman Talvez isso já tenha acontecido Vixe Olha pra mim Sou incrível E esse corpo Não acredito como ele é forte Gente O que está acontecendo? O que está acontecendo? Surpreendente Quanta brutalidade Andaló Acaba com ele Olha só Ele não é diferente do Marginal Que matou seus pais Você tem que fazer alguma coisa Você tem que dar um jeito nele Gente Ótimo 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 Que é um trabalho em andamento Com muito potencial Está preso Não tem pra onde correr E quem disse que eu quero correr? Mano, foi um combo de toxina, velho É o sangue do Coringa em mim E a toxina do Filha da Puta O homem é brabo O Kaiseme, obrigado pelo follow Que é sub Obrigada Bem-vindo Quando o seu último suspiro Deixar seu corpo Ela saberá Que foi você que falhou com ela Caralho Caralho Nossa, tem muita coisa que eu não lembro desse jogo mesmo Puta que pariu, como eu esqueci isso, velho Isso foi muito foda Porra Oh, meu Deus Não, ela não tá morta Sabemos que o medo é teatral, Batman Então permita-me a satisfação de apresentar esse show Acho que eu te entendi mal, cabeça de saco Aí vem a toxina Quase dá pra sentir o gosto O que tá acontecendo? Bárbara Sim, agora você vê o horror por trás do vidro O monstro que representará o seu fim A não ser que pegue a arma e o rejeite Não Não escute ele Por favor Por favor, não Bárbara Sou eu Seu amigo Você não vai me pegar Eu não vou deixar Você causará a morte de todos que o seguem Senhor, o que houve? Ela se foi, Alfred O que você dizia? Não, não, eu tô louco, não Bárbara O espantário estava me punindo Ele a matou Não Ah, meu Senhora Precisamos de foco O povo de Gordon precisa do senhor Eu devia tê-la protegido, Alfred Ela morreu por minha causa Senhor, escute Os arquivos de Stegg revelaram o que o dispositivo de precipitação faz É o dispositivo de dispersão Senhor, não está vendo O espantário quer contaminar a cidade com a toxina do medo O senhor pode interromper a sua operação Mas isso é uma questão de tempo Senhor Senhor, o senhor me ouviu? Ele ouviu você Está se perguntando como ele se aguenta Mestre Bruce Não deixe que a morte da senhora Gordon Tenha sido em vão Você não pode trazê-la de volta Deixa o Didinho C assumir Chega de memórias ruins Chega de dor Chega de medo Mano, não é mentira Não, eu estou louco Estou fudendo Não acredito Mano O que aconteceu no esconderijo? Não foi um joguinho no noel Foi necessário Hoje o foco vai além de Gotham O foco é o que você se tornou naquela sala O herói que falhou É isso que eu quero que o mundo veja Filha da puta Nossa, eu quero tanto foder esse espantalho, mano Batman, é o Batman Nossa, eu vou foder o cu desse espantalho Sem palavras, eu estou sem palavras Eu não sei. Se o Gordon voltar aqui, tranquilo, ele vai atrás do espantalho. Isso não vai acabar bem. Cadê a porra dela, velho? Preciso da sua ajuda. Da maneira que eu vejo, precisa de um milagre. Porque o gás não te afetou. Você está com medo. Vai lá, Ué. Eu gostaria se soubesse o que o espantalho planeja. E por que eu deveria confiar em você? Porque sem a sua ajuda, todas as plantas da cidade morrerão. Sobre este milagre. Criei um esporo simples como antídoto para os efeitos. É fácil, para quem sabe. E é para quem pode manipular plantas em nível molecular. Isto pode proteger a cidade inteira? Teoricamente. Mas não tem como produzir o suficiente sozinha. Então vamos chamar reforços. Para onde? Os jardins botânicos. Lá estão as plantas mais antigas de Gotham. Elas vão me dizer o que devemos fazer. Vamos lá, então. Nossa, eu quebro tudo o bagulho. Parece que eu vou morrer, velho. Parece. Pior que eu pareço mesmo. O tanque está ali. Tenho que examinar o casco para encontrar um ponto fácil para eu explorar. Tenho que me aproximar e focar no alvo para analisá-lo desta distância. Trazer o examinado. Agora é examinar as laterais. Já analisei esta área. Eu não tenho domínio nestas ruas. Parte direita é examinada. Só preciso examinar o lado esquerdo. Nossa, eu passei dentro dele. O drone Cobra tem poder de fogo suficiente para despedaçar o batmóvel com poucos tiros. Sua blindagem é espessa demais para meu armamento penetrar de frente. No entanto, há um ponto fraco. A porta de escape traseira do drone leva diretamente à central de alimentação. Um tiro preciso do canhão de 60 milímetros do batmóvel deve dar conta do recado. Preciso sair do alcance dos tanques antes de chamar o batmóvel. Oh. Agora está aberto. E aí, Mimi? Uma musceta. Posso usar o radar para identificar a movimentação do drone e me posicionar atrás dele para um tiro certeiro na porta de escape. O Batedor Cobra destruído? Impossível. Sabemos o calibre que ele está usando. A blindagem era impenetrável. Não se pode colocar uma unidade blindada nas ruas e achar que faz vagar o cara com ela. Ele é melhor que isso. Iniciar protocolos de ataque nível 2. Posicionar todas as unidades com a informação... E aí, Vinicius? Senhor Wind, acredito que o tanque não lhe deu muito trabalho. Achei que gostaria de saber que a melhoria solicitada para o batmóvel está pronta para instalação na torre do relógio. Isso se o carro ainda estiver inteiro, é claro. Obrigado, Lucius. 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 Vai se foder, moleque. Tomar o meu porco. Ih, eu estou pulando o meu carro. Caralho. Um pulso eletromagnético feito para bagunçar temporariamente o sistema... Ah, Paulo. Eu acho que o Batman está atrás de mim. Preciso de reforços já. Ajuda chegando. Aguenta aí. Temporariamente as ameaças. E sua live, Vinicius? Você não está vendo mais? Nunca te vejo um da live? Eu nunca te vejo online ou eu te odeio mesmo. O cavaleiro de Arkham tem peito. Só assim para enfrentar o morcego. O senhor lamento dizer que outros três tranks cobra foram posicionados. Obrigado, Alfred. Preciso de eliminá-los antes de deixar a era. Não, não é aqui. Moleque, não me irrita, não. Tu não me estressa. Se foder, mano. E aí, doeu? 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 Deu perder a cobrinha? Doeu? Arrumbado. Mano. Mano. Seja lá o que está planejado, não pode ser o suficiente. Você não pode consertar isso. O dia vai terminar com a queda de Codem. E eu vou assistir a sua morte. Tente me levar em cima até os Jardins Botânicos, Batman. Paralelo, meu olho está com o sebo. Chegamos, Hera. E agora? Olha só pra ela. Está aqui desde antes do homem andar sobre a terra. Ela ainda tem muito poder. Mas está fraca. Envenenada por décadas de poluição. Ela não conseguirá lutar sozinha contra a toxina do espantalho. Então precisamos de outra. Não existe nenhuma outra como ela. Não mais. O que aconteceu? O que você acha? Os homens. Vocês podaram, construíram sobre elas, impediram a chegada do sol. Se eu achar as raízes, poderia revivê-las? Elas estão perdidas. Embaixo dessa monstruosidade de concreto. Como você... Quanto maior a planta, mais profunda a raiz. Espere aqui. Vou dar um jeito de libertá-las. Vai, menina. Trepa aí na árvore, mano. Fica trepada aí na árvore. Árvore. E as árvores... Ih! É, tem uma proteção com a árvore. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A little butterfly. Lúcio, preciso descobrir como rastrear um sistema radicular antigo. É bem no subterrâneo. Certamente posso bolar alguma coisa. Mas pode levar um tempo. Venha pra torre quando estiver pronto. Obrigado, Lúcio. Não. Alfred, preciso de uma atualização dos procurados de Gotham. Vejamos. O asa noturna vem rastreando outro caminhão do Pinguim. Isto o levaria para outro esconderijo? Ele lhe daria uma chance de livrar a cidade de Cobapote e suas armas. Também temos um roubo em andamento no banco de Gotham em Chinatown. Imagens e segurança confirma que os velhantes são associados conhecidos de duas caras. Será que o senhor Dente mudou de estratégia? Seja qual for o motivo, ele precisa ser detido. Obrigado, Alfred. Queria assistir, pelo amor de Deus, moleque. Se valoriza, menino. Duas caras e pinguins soltos na nossa cidade? A gente tem que mostrar quem é que manda. Então, de quem a gente vai cortar a garganta primeiro? Com certeza, do espantalho. Alfred, estou indo para a garagem da dorme. Vamos ver o que Lúcio conseguiu para localizarmos a porta. O senhor Fox ainda não falhou com o senhor. Não. Não. Espera aí. Oxi. Mano, sai! Vai partir o botão errado. Perdi um drone em Mamba. Eu esqueci como hackeia, velho. Ah, é dois. Nossa, tomou dois ainda. Iniciando o ataque do drone. Ele está indo para o drone. Não. Pede de drone, só vai. Reaja. Me ajuda aí, bro. Perdi um drone. O Batman derrubou o drone. Faça ele pagar. Para a porra, caralho. Está de brincadeira? Está achando que eu tenho dinheiro? O Batman derrubou o drone. Sua melhoria já está pronta. Ah. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei. Pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.